Bom pessoal, estou aqui com o J2 Prime Meu amigo meu disse que está com uma tremersão de tela Vamos ver se eu consigo arrumar esse celular aqui Vamos ver, vamos aproveitar para gravar o vídeo aqui Para postar no meu canal para ajudar as pessoas aí Configuração, vou entrar aqui em configuração dele Vou aqui sobre o dispositivo Quero ver se nós conseguimos Info do Soft Abre aí Número de aplicação Daqui 7, 8 cliques vai desenvolver um programa Tá Desenvolver um programa aqui Aqui Já é um desenvolvedor Vamos ver aqui se já Sobre o dispositivo Opção do desenvolvedor Esse aqui que eu desenvolvi Criei um programa nele Tá Opção do desenvolvedor Vamos subir para arriba É a mesma coisa da Motorola Facinho de resolver esse problema aqui Atualização de tela Janela de animação Tá ligado, vamos desligar ele Escala de animação de transição Também tá ligado, vamos desligar Escala de duração de animação Também tá ligado, vamos desligar Pronto É isso Esse era o problema do celular Voltar aqui ó Estava travando Estava com Esse celular aqui Estava Estava feio Agora vamos testar ele aqui Acabou o problema J2 Prime Travando Ó Acabou o problema Vamos abrir o WhatsApp aqui ó Ficava tremendo o WhatsApp Também acabou o problema Ó O Facebook Vamos abrir o Facebook Vai carregar rapidinho Pronto A conexão Ele tá sem internet Caiu a internet aqui Vamos conectar a internet Dele aqui Vamos ligar de novo É que não tá conectado No Wi-Fi Voltar aqui Agora tá conectado Ó lá Conectou Conectei na minha rede Aqui Ó O Facebook Já conectei Já tá abrindo O Facebook Tá carregando Tudo rápido Ó Vai só carregando Ó Ó Esse vídeo aqui Mesmo que tá com problema No vídeo Mas já carregou Tudo rápido Aqui ó O Facebook Vai só carregando Ó Pronto Resolveu o problema Do J2 Prime Valeu galera Não se esqueça De inscrever no meu canal Aí hein Dá um likezinho No meu vídeo Até mais Tchau Tchau Tchau